Ela pensou que ia me enganar, aí a santa é catatula Mas se deu mal comigo não rolou, na escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro, não fui trabalhar Eu não sou teu pai, então vou te bancar Amanheceu, tô indo embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade ligo pra ti Olha aqui, amanheceu, tô indo embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade ligo pra ti Ela pensou que ia me enganar, aí a santa é catatula Mas se deu mal comigo não rolou, na escola que ela veio Eu fui professor, se tu quer dinheiro, não fui trabalhar Eu não sou teu pai, então vou te bancar Amanheceu, tô indo embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade ligo pra ti Olha aqui, amanheceu, tô indo embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade ligo pra ti Olha aqui, amanheceu, tô indo embora, já tem um Uber esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir, se der saudade ligo pra ti Simbara Simbara Alô Alô O que tiver te faz de morrer no coração, amor? Já fiz os góis pra te ver, juntei a grana da passagem Todas as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Até no que vou te dizer então vem Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Amor, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão, e o seu pipete quase morre do coração Amor, já vi nos corres pra te ver, juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa, fundo minha cabeça, só me pesquecer Do atalho que eu vou te dizer então, hein Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Nasci lá na fazenda, me criei no mar O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade Foi lá que eu encontrei o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolhi a louva queijada Eu vou te contar como tudo acabou Hoje eu tenho apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro o pozinho, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro o pozinho, depois ela Nasci lá na fazenda, me criei no mar O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade Foi lá que eu encontrei o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiava Aí o relacionamento desandou Quando eu escolhi a louva queijada Eu vou te contar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro o pozinho, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro o pozinho, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro o pozinho, depois ela Primeiro o pozinho, depois ela Primeiro o pozinho, depois ela Eu sou pra galera dançar Grave tá pulando, mas tô de rodeio E eu com certeza tô no meio Tô no pancadão Tomando cinturinha Descendo até o chão E eu no meio doidão, doidão Tomando uma gelada De queijo caído Com o rebolado, está mulherado Olha aqui eu, eu tô viradinho O rebolado dela não sou só mais um pouquinho Olha aqui eu, eu fico piradinho Quando ela mexe, olha se joga de ladinho Olha aqui eu, eu tô piradinho O rebolado dela não sou só mais um pouquinho Olha aqui eu, eu fico piradinho Quando ela mexe, se joga! Abre o tabão no carro, no poço de gasolina e cada pressão Pra galera dançar, grado tá pulando, mas que touro de rodeio E eu com certeza tô no meio A mulherana chegou Eu sou um pancadão Com a mão na senoria Descendo até o chão E eu no meio doidão, doidão Tomando uma gelada De queijo caído Com o rebolado da mulherada Olha aqui eu, eu tô piradinho O rebolado dela não sou só mais um pouquinho Olha aqui eu, eu fico piradinho Quando ela mexe, olha se joga de ladinho Olha aqui eu, eu tô piradinho O rebolado dela não sou só mais um pouquinho Olha aqui eu, eu fico piradinho Quando ela mexe, olha se joga! Olha aqui eu, eu tô piradinho O rebolado dela não sou só mais um pouquinho Olha aqui eu, eu fico piradinho Quando ela mexe, olha se joga de ladinho Olha aqui eu, eu tô piradinho O rebolado dela não sou só mais um pouquinho Olha aqui eu, eu fico piradinho Quando ela mexe Olha aqui eu, eu tô piradinho Vamos, Chiro! E a galera tá doidinha Pra balançar eu vou É diferente, pode chegar pra cá E a galera tá doidinha E nós vai tocar Ela vai mexendo Quando chega no forró a mulherada rola em mim E chama de delícia que gostou do sapatinho Com a vida do playboy, tira o onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando chega no forró a mulherada rola em mim E chama de delícia que gostou do sapatinho Com a vida do playboy, tira o onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fica com o truco, garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Só tinha batido a corró voz que ela adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fica com o truco, garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Só tinha batido a corró voz que ela adora Eita, que irá parar de porrar Eita Eita, que irá parar de porrar Esse munaco que vai de chão levanta a par Eita, pense numa bagaceira É muita pedação, esque pica e cerveja Quando chego no porró a mulherada Chama de delícia que gostou do sapatinho Com a vida do playboy, tira o onda de barão Mulherada do pire vem comer na minha mão Quando chego no porró a mulherada come em mim Chama de delícia que gostou do sapatinho Com a vida do playboy, tira o onda de barão A mulherada do pire vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fica com o truco, garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Só tinha batido a corró voz que ela adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fica com o truco, garçom que não tem misera Pode pôr o uísque nessa mesa aqui agora Só tinha batido a cor voz que ela adora Eita, aqui na parada de foco Desce uma rodada de chão, levanta a par Eita, pense numa bagaceira É muita pedação, esque pica e cerveja Eita, aqui na parada de foco Desce uma rodada de chão, levanta a par Eita, pense numa bagaceira Tom e chora, Tom e chora, Tom e chora Já comecei te dizendo Eu sei que fiz tudo agrado Mas aprendi com você, não sou amor Esqueci o passado Você confiou em mim E te dei decepção Esquece por favor, escuta Estou aqui pra te pedir perdão Eu sabendo que estou tão louco Fico aqui nessa agonia Eu só me viro na cama Ai meu Deus, como eu queria E você acredita em mim Que hoje eu sou outra pessoa Largue tudo e vem ficar comigo Eu te aceito numa boa Quem ama, perdoa Quem ama, perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama, perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama, perdoa Já comecei te dizendo Eu sei que fiz tudo agrado Mas aprendi com os erros Vamos esquecer o passado Você confiou em mim E te dei decepção Esquece por favor, escuta Estou aqui pra te pedir perdão Eu sabendo que estou tão louco Fico aqui nessa agonia Eu só me viro na cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acertasse em mim E hoje eu sou outra pessoa Pra que tudo e vem ficar comigo Eu te aceito numa boa Quem ama, perdoa Quem ama, perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama, perdoa Quem ama, perdoa Não tô falando à toa Tô falando à toa Quem ama, perdoa Quem ama, perdoa Quem ama, perdoa Quem ama, perdoa Para dançar Vem, 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 vem Vamos fazer assim Um, dois, um, dois, três Bate meu chapéu empoeirado Má que velha eu dei o trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de couro de avestruz Maridão e uma raios O piseiro vai ser bem passado Hoje eu mando a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer, eu sou o cara A farigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz grossa Prazer, eu sou o cara A farigueiro da roça A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer, eu sou o cara A farigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz grossa Prazer, eu sou o cara A farigueiro Bate meu chapéu empoeirado Marque velho eu dei o trato Hoje eu tô cowboy no máximo A bota de cor de avestruz Maridão e o raios O piseiro vai ser bem passado Hoje eu mando a saudade das primas Pinga pra dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Solteiro menos ainda A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça Minha mão é calejada E a minha voz grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça A pegada é violenta Do jeito que elas gostam Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da roça Minha mão é calejada Minha mão é calejada E a minha voz grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça Raparigueiro da roça Dizer que seu amor é de um outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa camidinha Sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade tá em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de um outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa camidinha Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa camidinha Coração simbanditiva Bate descompassado numa camidinha Ela vem independente Ela vem independente Precisa de ninguém não Também não é baladeira Que nem desce até o chão Faz o tipo de mulher Sem hora pra levantar Mas não pode Na balada sabe que nem desce até o chão Ela vem independente Ela vem independente Ela gira na boca Vai embarazando, descendo, subindo do chão Ela acha espaço E toda balada mesmo sem procurar E toda balada mesmo sem procurar Ela vem independente Ela vem independente Mas não pode Ela vem independente Ela vem independente E que precisa de ninguém não Ela vem independente Ela vem independente E toda balada sabe que nem desce até o chão Faz o tipo de mulher Sem hora pra levantar Mas não pode Na balada sabe que nem desce até o chão Ela, ela que tá gira, faz a paradinha que curra metão Ela gira na boca, vai abraçando e sendo subindo o chão Ela acha espaço e toda balada mesmo sem procurar Ela perdeu o juiz e não quer mais Ela que tá gira, faz a paradinha que curra metão Ela gira na boca, vai abraçando e sendo subindo o chão Ela acha espaço e toda balada mesmo sem procurar Ela perdeu o juiz e não quer mais Ela acha Ela acha espaço e toda balada mesmo sem procurar Ei, ei, me leva Ei, cadenei, nos braços do papai Papai te dá colinho, dá beijinho e muito mais Ei, 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 vem, vem cá, neném Pai te ama, boca tá baluco, neném Então eu levo pra cama Minha mulher quer copas é demais Eu chamo ela de nenenzinho do pai Quando é de noite, na hora de passeitar Ela grita, vem pai E começa a me usar É ripa, ripa na chulipa Ela embaixo, eu em ribe Toma, toma, sem parar Vai na cama e no sofá É ripa, ripa na chulipa Ela embaixo, eu em ribe Toma, toma, sem parar Vai na cama e no sofá Dorme, neném E a cuca vai pegar Eu só canto esse trecho Ela começa a cochilar Dorme, dorme, neném E a cuca vai pegar Eu só canto esse trecho Ela começa a cochilar Vem cá, neném Pros braços do papai Papai te dá colinho Dá beijinho e muito mais Vem, vem, vem Vem cá, neném Teu pai te ama Vou dar tapa no bumbum O neném, dorme, eu levo pra cama E a mulher é pó, doce é demais Eu chamo ela de nenenzinho do pai Quando é de noite, na hora de nós deitar Ela grita, vem pai E começa a me usar É ripa, ripa na chulipa Ela embaixo, eu em ribe Toma, toma, sem parar Vai na cama e no sofá É ripa, ripa na chulipa Ela embaixo, eu em ribe Toma, toma, sem parar E vai na cama e no sofá Eu disse, dorme, neném Que a cuca vai pegar Eu só canto esse trecho Ela começa a cochilar Dorme, dorme, neném Que a cuca vai pegar Eu só canto esse trecho Ela começa a cochilar Vem, vem, vem Eu só canto esse trecho Vem, vem, vem Eu só canto esse trecho Hoje tá vando Eu sou cowboy, bicho bruto Sistemático, fui criado no mato Meu sistema é natural Nós bebendo é pinga Daquelas que desce e queima Eu sou doiano da gema A mansa cascada pra nós é normal Nós é cara de pau Vem, 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 vem Se lasse, passaram longe Eu sei, eu vou sair com a galera Pra mandar mais ver soeira Gata, que demora Eu vou chegar e canto o lado Eu canto Vou passar o laço Para o nome na desata Vou amar meu braço Puxar e leva pra casa Lá nós se ajeita E combina de dormir juntinho Eu sou cowboy, bicho bruto Sistemático, fui criado no mato Meu sistema é natural Nós bebendo é pinga Daquelas que desce e queima Nós é goiano da gema A mansa cascada pra nós é normal Eu sou cowboy, bicho bruto Sistemático, fui criado no mato Meu sistema é natural Nós bebendo é pinga Daquelas que desce e queima Eu sou goiano da gema A mansa cascada pra nós é normal Nós é cara de pau Quando eu tô de boa Eu tô querendo é bagaceira Eu vou sair com a galera Pra beber, fazer soeira Gata, que demora Eu vou pegar Eu tô lá no canto Puxar e leva pra casa Puxar e leva pra casa Puxar e leva pra casa Lá nós se ajeita E combina de dormir juntinho Eu sou cowboy, bicho bruto Sistemático, fui criado no mato Meu sistema é natural Nós bebendo é pinga Daquelas que desce e queima Eu sou goiano da gema A mansa cascada pra nós é normal Eu sou calcada Eu sou cowboy, bicho bruto Sistemático, fui criado no mato Meu sistema é natural Nós bebendo é pinga Daquelas que desce e queima Nós é goiano da gema A mansa cascada pra nós é normal Nós é cara de pau Música 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 Música